Olá pessoal, sou o Telmo do Meus Jogos e estou de volta para mais um unboxing, desta vez ao jogo da Last Guardian para Playstation 4 e o que eu tenho aqui à minha frente é um press kit, uma edição especial de imprensa que a Playstation teve a amabilidade de me enviar e pelo qual estou muito agradecido e portanto como podem ver é bastante diferente daquelas que se encontram nas lojas Primeiro é uma caixa bastante grande e com um formato que faz quase lembrar um livro Aqui na frente temos um recorte do Tricon e o nosso herói Na parte de trás temos apenas uma pena que talvez não consigam ver por causa da luz mas que basicamente tem um efeito brilhante muito jeito Então eu vou começar por abrir a caixa Retirar esta sleeve brilhante que vem aqui Portanto podem ver a sleeve com o recorte E vou por aqui ao meu lado E depois a caixa propriamente dita que tem aqui uma bela textura de penas Isto é o lado de cima Na parte de trás temos apenas o logotipo da Playstation Vamos então abrir aqui esta caixa e ver o que é que está no seu interior E aqui temos um recorte com a arte do Last Guardian Que está espetacular Estão a ver isto dá um efeito de profundidade Eu posso mostrar-vos mais de perto E já agora também do lado para terem um bocadinho a ideia de como é que isto funciona Pronto é uma arte lindíssima Como as pessoas familiarizadas com o jogo já devem estar à espera Eu vou virar para este lado por causa da luz E aqui tenho mais uma coisinha para abrir E cá está dentro o jogo, ao meu Deus, com uma pena É melhor deixar isto assim Vou-vos mostrar a pena Talvez com o fundo escuro seja mais fácil de verem Da Last Guardian Portanto isto será supostamente uma pena do Tricol Que me veio parar as mãos Obrigado Tricol Que engraçado Bem E aqui dentro temos ainda Uma espécie de envelope Eu vou separar isto e mostrar-vos o interior da caixa Que tem uma espécie de uma moldura Também com uma arte do jogo E que não está tão fácil de verem Porque é um bocadinho escura Mas também é muito bonita Aqui no meio Podemos ver que esta é uma edição numerada Portanto o meu é o 1215 de 2456 Que aparentemente será o número feito para todo o mundo E vamos lá ver como é que isto se abre Aqui na parte de trás temos o disco com o jogo Vem guardado de uma forma muito curiosa Portanto aqui tem uma cortiça no centro Atrás é uma parte extremamente brilhante Com bastante reflexo Que há de estar a fazer algum efeito desse lado Por baixo do CD Temos então um artwork do jogo E juntando os dois assim temos o protagonista e o Tricol Embora do lado de trás também esteja uma arte dele Então aqui está o CD do jogo E ainda temos aqui uma descrição do jogo e das suas principais características Tenho ainda acesso ao download de uma banda sonora Vem aqui explicar como é que eu a posso obter Muito obrigado E tenho ainda aqui um conjunto de postais São umas ilustrações do jogo Que são espetaculares Vejam lá Aqui diz Aqui diz Atrás Nesta emocionante história de amizade e confiança Eu acho que sequer estou a ver isto atrás para a frente Mas vejam o lado de trás também Aqui temos mais uma arte Enfrentando perigos desconhecidos num peculiar mundo místico Um rapaz normal e seu enorme companheiro emplumado Que é o Tricol Eu gostava de saber se alguma vez dá um nome Ao personagem Acho que não mostrei este lado Vou mostrar novamente Aqui uma arte também do Tricol Dentro das ruínas Exatamente Estava mesmo a ver ao contrário The Last Guardian Um jogo de Fumito Ueda O criador de Aiko e Shadow of the Colossus Podem ver aqui E aqui temos Uma carta Uma carta do Fumito Ueda O criador do jogo E que acho que vale a pena ler para vocês Caros aventureiros Demorou muito tempo Mas é uma grande satisfação E alívio Saber que The Last Guardian Está finalmente nas vossas mãos Quando começamos a trabalhar em The Last Guardian Tinha a intenção de o fazer evoluir A partir da nossa experiência de trabalho Em Aiko e Shadow of the Colossus Tornando-o em algo semelhante A uma espécie de coletânea de grandes êxitos Infelizmente Como sabem Deparamos-nos com alguns imprevistos pelo caminho E demoramos um pouco mais do que o esperado A lançar o título Ainda assim Tal como Aiko e Shadow of the Colossus Que são jogos verdadeiramente únicos Também The Last Guardian É uma experiência sem rival Ao longo do jogo Aproveitem para parar e desfrutar do cenário Enquanto acompanham estes companheiros improváveis na sua jornada Acreditem que não vão querer perder o final A equipa de desenvolvimento e eu Esperamos que todos tenham uma experiência fantástica com The Last Guardian Nada nos fará mais felizes E em baixo Mais uma ilustração Eu acho que isto é daquelas coisas Daqueles toques Pessoais Que vem nos kits de imprensa Que fazem sempre isto ser uma coisa muito especial E portanto E portanto Eu penso que era suposto ter desvendado isto Por esta ordem E ir vendo os diferentes artworks Mas... Bom... Paciência Para a próxima já sai direito Temos então aqui esta caixa espetacular O press kit The Last Guardian Agora só me resta pegar no jogo e começar esta aventura Para poder analisar e mais tarde publicá-la no meusjogos.pt Espero que tenham gostado deste vídeo E já sabem Se gostaram deixem o like aí em baixo E se quiserem ver mais destes e outros conteúdos Não se esqueçam de subscrever o canal Por agora é tudo E não se esqueçam The Last Guardian É um dos meusjogos